Barulá, barulá, barulá Barulá, barulá 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 Está ligado aqui para a polícia? Está ligado, está ligado, está ligado, está ligado. Está ligado, está ligado, está ligado. Está ligado, está ligado. Está ligado, 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 está ligado. Está ligado, está ligado, está ligado. Está ligado, está ligado, está ligado. Mais de Gordinovão, mais de Gordinovão Mais de Gordinovão Quem é o espetáculo, a mulher, a uma sonha Piste a rua, com ela, você, a uma sonha Mas de Gordinovão, mais de Gordinovão 예, eu sou a Y.P.E. Descobre-vão Ela é muito forte naquela época Ela é muito forte Não importa o sentido Bate em verdade e no sábado E no sábado